Salve, salve minha família, iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, rapaziada, já vamos começar aí sem mais enrolação falando da atualização nova, rapaziada, é isso mesmo, atualização nova aí, atualização de Halloween, rapaziada, que tá chegando, tá bem perto aí, provavelmente o Seb vai soltar ela aí no comecinho do mês, rapaziada, né, no comecinho do mês aí de outubro, ele já solta aí a atualização pra gente, e nela, rapaziada, vai vir muita coisa, vai ser uma mega atualização, na verdade, uma mega atualização aí de Halloween, como vocês sabem, na última atualização veio skin, rapaziada, skin pros carros, cenário novo, e nessa atualização, rapaziada, contendo o mais importante aí pra gente, que é os carros, rapaziada, de carro novo, o Luke acha que, na opinião dele, o carro novo que vai vir nessa atualização do Halloween é a Porsche Macan, rapaziada, é isso mesmo, a Porsche Macan, como eu deixei na tela aí pra vocês, eu acho que é o carro que vai vir com a atualização do Rebaixados Elite Brasil, né, do Halloween, atualização nova, rapaziada, então, né, toda vez que vocês sabem que tem atualização aí, o Seb lança um carro novo, mas dessa vez, da Halloween não vai ser diferente, ele vai lançar aí um carro novo, e vai ser a Porsche Macan, rapaziada, tem muitos inscritos falando aí que possa ser também o Audi R8, rapaziada, eu acredito que o R8 venha aí com os carros secretos, né, ele não vai vir na atualização de Halloween, eu acho que de Halloween vai ser a Macan, mas, né, rapaziada, nunca se sabe, né, possa ser que venha aí o R8, né, na atualização aí do Halloween, rapaziada, nunca se sabe, né, basta aguardar aí vir a atualização nova que tá muito perto, muito perto mesmo, rapaziada, né, e vamos aguardar aí pra ver como que vai ser esse desenrolar aí dos carros secretos, rapaziada, dos carros secretos novos aí que vai vir pro Reb, certo, é, vai vir uma, vai vir, se eu não me engano, são cinco carros secretos, né, o Luke não comentou sobre todos eles ainda, eu comentei sobre, você viu o extract que eu fiz ali, rapaziada, o bom da McLaren é que dá pra rampar os outros carros, dá pra fazer isso, é, então, atualização, rapaziada, o Luke falou de duas delas aí que é os carros secretos, ainda falta três carros, rapaziada, três carros pra gente comentar aí que poderiam ser os secretos aí no jogo, rapaziada, beleza? Então, rapaziada, peço pra vocês aquela moral, tá rumo a 60k, o canal tá crescendo de novo aí, fico muito feliz pela força que vocês dão pro Luke, sempre, rapaziada, o Luke não vai parar o canal dessa vez aí, vai continuar firme, hein, rapaziada? Então, rapaziada, o último vídeo aí de Halloween deu bom, se você não assistiu ainda, dá uma atenção lá que o Luke fez, ficou muito top, rapaziada, o último vídeo de Halloween, né, e é isso, rapaziada, mano, agradeça aí, quem der pra dar um like aí no canal, deixar o like, deixar o sininho, ativar o sininho, deixar aquela curtida, ajuda demais o Luke aí, rapaziada, certo? Tamo junto, família, até o próximo vídeo, é nóis, tropa!